Música Música Novamente versículo 7 Música E a polenica Mas a polenica Tem no ombro E quem tá no seu lado com carinho Diga assim meu irmão Diga meu irmão Se o homem te fez alguma promessa Ai 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 Você Música Mas se foi Deus que te prometeu Se foi Deus que falou Que ia te levantar Se foi Deus que falou que ia te proteger, diga se foi Deus que falou, diga guarda, aguarda, 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 Deus permanece fiel para cumprir com a sua palavra, Deus é fiel. Deus permanece fiel para cumprir com a sua palavra, Deus permanece fiel para cumprir com a sua vida. O meu Deus é te surpreender, é o teu amor e o meu Deus é te surpreender, a tua casa, tua família O meu Deus é te surpreender, o que forças grande ele vai fazer, o tempo que vai acontecer, tudo é possível aquele que crer O meu Deus é te surpreender, é o teu amor e o meu Deus é te surpreender O meu Deus é te surpreender, é o teu amor e o meu Deus é te surpreender, é o teu amor e o meu Deus é te surpreender